Fala galera, Alisson Prodilic aqui falando, trazer mais um vídeo aí pra vocês. E não é um review, esse é mais um vídeo dando as minhas impressões aqui e indicando um produto pra vocês. Esse produto é esse headphone aqui da Sunrise, que é um... Todos os meus amigos técnicos de som falam comigo, compra um headphone Sunrise, compra um headphone Sunrise. Eu nunca comprei porque a minha pegada é a direção de fotografia, mas essa pandemia me prendeu em casa, então eu tenho trabalhado pouco na minha função de diretor de fotografia e tenho trabalhado muito na função de videomake, de filmemake, criando meus conteúdos em casa. Então eu senti a necessidade de ter um headphone da Sunrise. Esse aqui é o modelo HD 206 e eu vou abrir aqui a caixinha pra vocês. Então quer só compartilhar mesmo assim a experiência de ter um headphone Sunrise, que é... a Sunrise é a marca do audiovisual, né pessoal? Então vocês podem observar que todo técnico de som que se preza tem um microfone Sunrise, tem um headphone Sunrise, é uma marca que é do audiovisual e isso não resta dúvida pela qualidade. Eu tava olhando na caixinha ali uma coisa muito interessante que a gente já sabe logo se o produto é bom, né? A garantia dele de dois anos, o headphone que eu tinha aqui, esse eu tinha. Agora eu não tenho mais, eu não quero mais usar isso. Eu tenho seis meses e ele já ficou manco. Como esse manco, Alisson? Tá maluco? Manco, ele só funciona de um lado, aí tem que ficar aqui mexendo no cabine pra ele funcionar. Ou seja, se você tem um headphone que tem a garantia de dois anos, não precisa falar mais nada, né? Quer dizer que ele é um excelente produto. Ou seja, ele não vai estragar na sua mão em no mínimo de dois anos. Senão a empresa não daria essa garantia pra te dar um produto novo, não é a intenção da empresa. A intenção da empresa, da marca, é te entregar um produto de alta qualidade que não vai fazer igual esse aí. Tipo, ficar aqui, vira pra um lado, vira pro outro. Então essas coisas não funcionam. Então, só um vídeo muito rápido, assim, galera, muito feliz, assim, muito eufórico, porque é o meu primeiro headphone da Sunrise. E o primeiro headphone a gente nunca esquece. E eu quero agradecer aqui, perante vocês, a WordView, que me enviou aqui esse headphone. E, WordView, vocês acertaram em cheio, porque eu tava pensando em comprar um produto desse, porque eu tô precisando muito, o meu acabou de estragar, e eu sempre tive o desejo de ter um headphone da Sunrise. Não tinha comprado antes, porque a gente fica nessa função de diretor de fotografia e nem tem o tempo de ficar criando muito conteúdo. Então esse é um acessório que, para um diretor de fotografia, não é muito útil. Mas para um videomaker, para um criador de conteúdo, pra você que fica gravando seus vídeos, fazer uma entrevista, ou seja, esse aqui é um excelente headphone para monitoração, se você estiver gravando, e um excelente headphone para edição, que é o que eu vou fazer agora. Vou testar esse bichinho. E é isso, pessoal. Queria só compartilhar com vocês aí essa minha nova experiência, essa minha nova aquisição, assim. Agora eu tenho um headphone da Sunrise. É outra história. Só de colocar ele aqui, ó, fiquei até arrepiado. Só de colocar, você já sente que é outra história. Ele é leve, ele já se encaixa direitinho aqui na sua cabeça. Não tem aquela de fazer assim e ele começa a cair. Então, pessoal, super indico. Se você não tem um headphone da Sunrise, te aconselho a comprar. WordView. Lá você vai encontrar esse modelo, que é o HD 206. E você vai encontrar vários outros modelos também, se você quiser um modelo mais superior. Então, você encontra toda a linha de headphone Sunrise lá na WordView. E só alegria, né? Só felicidade. Estou até tremendo, galera. Estou, tipo, emocionado mesmo. Eu sou um cara muito simples, que valoriza as coisas simples da vida. Eu não sou um cara fresco, sou um cara que qualquer pouco me agrada. E, principalmente, o pouco que é útil, o pouco que é essencial. Ou seja, está aqui um headphone, que é uma coisa, teoricamente, é uma coisa simples. Mas isso aqui é muito útil para a gente que trabalha com audiovisual. Para a gente que capta som, para a gente que edita. Então, isso é muito importante. E é fundamental a gente ter um brinquedinho desse aqui. Então, se você está aí precisando de um headphone, então, eu te aconselho a comprar um headphone da Sunrise. Exatamente pelo que eu falei no início, ele já te apresenta de cara uma garantia de dois anos. Ou seja, dois anos sem se preocupar com o headphone. Se vai dar problema, se não vai. Você sabe que o headphone dá problema. Você sabe que ele começa a ficar manco, né? Que ele começa a funcionar só de um lado e isso começa a virar um problema. Então, de repente, até estraga o computador da gente, a entrada aqui, porque a gente fica mexendo toda hora. Então, procure logo um excelente produto, um excelente headphone, que é o Sunrise, que tem lá na Worldview. Beleza? É nóis. Um abraço do Alisson. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.